Vamos mostrar o Nicolas, vamos mostrar o Nicolas tomando uma enrabada da Samia maravilhosa, Samia Bonfim, né? Estreia do Nicolas na Câmara Federal, como o Helder falou, tem que ter uma ensaboada da Samia ou do Glauber. Quem é trouxa, quem é otário. Como o Nicolas Ferreira e burro vai receber mesmo, vai receber mesmo. Vamos ver aqui o que a nossa querida Samia Bonfim falou para o chaveirinho da milícia aqui, né? Ele, a gente mostrou ontem, esteve na Colmeia junto com o Cleitinho e foi visitar os patriotários presos, né? As patriotárias presas na Colmeia. Ontem eu estive ali na Colmeia, presídio onde se encontra as detidas femininas dos atos do dia 8. O que eu vi lá foi assustador. Eu não estou dizendo somente porque é o nosso lado, não. Nosso lado? As pessoas estão lá simplesmente sem ter o devido processo legal. Presidente, eu acho fundamental debater a situação do sistema carcerário no Brasil. O cara de piuxa. Estão ali dentro. O que foi? O cara de piuxa ali, o deputado gaúcho, no mínimo, né? Aí não dá para levar a sério. Aí não dá para levar o CPG para a Câmara. Ah, é carnaval, Helder. Ah, tá bom. Carnaval. Tá certo. Calma a situação do sistema carcerário no Brasil. De fato, muitos dos que estão ali dentro passam por seríssimas violações dos direitos humanos. Mas me estranha muito que os deputados da extrema direita só se preocupem com essa situação quando se trata de invasores golpistas que participaram do dia 8 de janeiro de uma das cenas mais lamentáveis da história do nosso país. Como o deputado mesmo disse, abre aspas, do nosso lado, fecha aspas, praticamente uma confissão de culpa de que aquelas pessoas estão justamente do lado daqueles que infelizmente se elegeram nessa esteira da extrema direita bolsonarista. Sim, essas pessoas estão do lado deles. Foram estimuladas por eles, por parlamentares como esse, mas em especial pelo ex-presidente da república que deve ser punido no rigor da lei justamente pelos crimes que cometeu contra o Brasil, seja quando foi presidente da república, mas também no seu protagonismo no estímulo à tentativa de golpe de Estado que aconteceu no dia 8 de janeiro. Obrigada. Aí, saia, meu amor, você me mandando a real. Matizou, matizou. Matizou o chupetinha da milícia, Sâmia. É pra ele ficar esperto. Isso aí não é TikTok, que você não tem o contraditório. Aí é a câmara. Vai falar o que quer, vai ouvir o que não quer. Entendeu, Nicolas Ferreira? Não dá pra silenciar as mensagens, não dá pra apagar comentário. Não dá, não dá, não dá. Você não pode simplesmente silenciar. Olha o Pompeu de Matos ali. Se eu tô ali na câmara, fala, ô Pompeu, Pompeu, desce aquela maminha na manteiga mal passada pra mim hoje, por favor. Pompeu de Matos, manda aquela picanha no alho. Ô, me deu vontade agora, hein? É, mas não é só o Nicolas Ferreira que foi acidentalmente de esquerda, acidentalmente left wing. Carlos Jordi também entrou nessa, virou um defensor dos direitos humanos e também, tá, de uma... dos direitos humanos dentro do sistema prisional. Assim como o Nicolas Ferreira, Carlos Jordi, o pincher de Niterói, virou acidentalmente de esquerda a partir de agora. Só que depois eu vou recuperar um post desse senhor, Carlos Jordi, deputado federal pelo Rio de Janeiro, que mostra o quanto ele é hipócrita. São relatos de senhoras de idade, de idosas, de pessoas que estão em condições subhumanas, pessoas que não têm nem onde dormir, que não têm onde fazer suas necessidades, senhoras que não têm nem absorvente e estão tendo que lavar seus absorventes para poderem menstruar com dignidade. Mas o Bolsonaro não queria dar? É, isso mesmo. O Bolsonaro... É, o Bolsonaro... São relatos! O Bolsonaro vetou, falou que não tinha custeio pra distribuir pra presidiárias, pra pessoa em vulnerabilidade social. Mas não só o Bolsonaro falou isso. Eu vou mostrar que o próprio Carlos Jordi só tá se preocupando agora porque envolve patriotário. E é muito triste mesmo, né? Porque tá presa que não tem que ter dignidade. Mesmo o vovozinha do golpe tem que receber o absorvente, tudo certinho, tá? Nesse caso aí, até acho que ele tá certo. Mas eu vou mostrar hipocrisia. Vou mostrar hipocrisia, porque ele nem sempre pensou assim. Nós não. Nós defendemos. Sempre que fosse dessa maneira. Fiz uma perguntinha aqui pro Pinter de Niterói, o Carlos Jordi. Eu tenho um lugar de fala pra zoar baixinho. Então eu vou mostrar aqui, ó. Post do Carlos Jordi, de 8 de outubro de 2021. Olha o que ele escreve. Depois da sociedade patriarcal, racismo estrutural, racismo ambiental e pessoas com vagina, o mais novo termo da lacrosfera é a pobreza menstrual. Esquerdopatia é uma doença grave que apodrece o cérebro e imbeciliza, muitas vezes de forma irreversível. Então o que a gente pode concluir, nesse caso, é que o Carlos Jordi está sofrendo de esquerdopatia, teve o cérebro apodrecido e virou um imbecil, certo? Podemos dizer isso sobre Carlos Jordi? Esquerdopata, imbecil com cérebro derretido? Não, eu não quero ele do nosso lado. Mas ele disse isso em 2021. Que hipocrisia, hein, Carlos Jordi? Só se preocupa quando é do lado de vocês, como disse o Nicolas Ferreira. Vocês estão entendendo por que a gente briga por direitos humanos? Estão entendendo por que a gente briga pelo mínimo de dignidade no sistema prisional? Porque pode ser você uma hora, meu amigo. Nada impede de você rodar. Nada impede. E quando você estiver lá, você não vai querer usar jornal quando menstruar. Você não vai querer usar jornal para limpar a tua bunda quando você estiver preso. Isso aqui não é o mínimo de dignidade. Só isso, só isso. Só que vocês precisaram sentir na pele para entender que a nossa briga não é para proteger bandido, não. Nossa briga é para dar dignidade para a pessoa humana. E aí a dignidade vale para todo mundo. Inclusive, para os patriotários que estão ali, que não devem sofrer, não. Com essa indignidade de não poder usar um absorvente quando está menstruado.